Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, bom dia ao público que nos acompanha através da TV Câmara. Nós gostaríamos de dar início à oitava sessão ordinária. Então, convido neste momento, o senhor secretário, a proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadora. Professor Abelino. Presente. Abílio Alves. Presente. Fê Neme. Alac Siqueira. Gilberto Mello. Presente. Denilso Grilo. Presente. Fátima de Paulo. Presente. José Buscebom. Presente. José Vieira. Juliano Martins. Presente. Luiz Monteiro. Presente. Delegado Michel. Presente. Paulinho Maradona. Presente. Renan Machado. Presente. Samuel Pinheiro. Presente. Silvio Mecânico. Presente. Silvio Santo. Presente. Sinésio Januário. Presente. Pira do Banco. Presente. Professor Wélito Leitão. Presente. E Wilson Cabelo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a graça e proteção de Deus. Que assim seja. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sétima sessão ordinária do primeiro período de ativo de 2021. Aos quatro dias do mês de março de 2021, nessa cidade de São José Espinhá, estado do Paraná, no plenário Cismundo Salata, presidida pelo vereador Abilho Alves, secretariado pelos vereadores, Bira do Banco e Juliano Martins, realizou-se a sétima sessão ordinária do primeiro período da ativo do ano em curso. Em modalidade de liberação online, a ela compareceram leitura do presidente secretário, os demais vereadores e vereadora, conforme consta no livro eletrônico. Feita a chamada e a venda número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta sessão sobre a graça e proteção de Deus. Inicialmente foi feita a leitura da ato de sessão anterior e em seguida foram lidas matérias referentes ao expediente, que constou do seguinte, do Poder Executivo, ofícios números 113, 118, 123, 124 e 125, todos 2021, desse Poder Legislativo. Foi lido o memorando número 7, aprovados os requerimentos números 12, 13, 14 e 15, todos 2021 e também foram lidas as indicações dos números 489 ao 573, contendo solicitações para atender a comunidade. Na hora do dia foram aprovados os projetos de leis números 25 e 26 de 2001, 21. Em primeiro e segundo turno, o projeto de resolução 129 de 2021, aprovado em primeiro turno e os projetos de leis números 24, 26, 28 e 29, todos 2021, aprovados em primeiro turno através de votação eletrônica. O senhor presidente Glaor do dia da próxima sessão e concedeu a palavra aos oradores inscritos em explicação pessoal, ocasião em que se manifestaram os vereadores, professor Abelino, Alex Siqueira, delegado Michel, vereadora Fátima de Paula e vereadores Luiz Monteiro, Silvio Santos, Samuel Pinheiro, Juliano Martins, Paulinho Maradona e Abílio Alves. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrado e colocado a outro pelo dia 9 de março do ano em curso. Para constar, foi digitado o presente ato, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Caso os senhores vereadores, a senhora vereadora ache algo que precise contestar da ata, é só se manifestar junto à presidência que nós faremos alteração. Ainda em tempo, eu quero comunicar aos senhores que nós estamos também fazendo um teste e estamos ao vivo no Facebook. Então, só para que fique registrado, além da TV Câmara, nós estamos no Facebook. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referente ao expediente. Do Poder Executivo, ofício número 133, 2021 do gabinete, encaminhando a mensagem número 4, 2021, comunicando o veto parcial ao projeto de lei número 4, 2021, que dispõe sobre a publicação na internet da lista das pessoas vacinadas contra a Covid-19 e também que aguardam para tomar a vacina, discriminados por fase, nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município e rede privada de saúde. Desse Poder Legislativo, portaria número 224, 2021, o presidente da Câmara Municipal de São José Espinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com o artigo 60 do Regimento Interno Legislativo e com o Regimento número 13, 2021. Resolve. Artigo 1º. Fica constituída a Comissão Especial para realizar um estudo sobre o impacto da Covid-19 na economia municipal e proceder à análise de fiscalização dos recursos recebidos do Governo Federal e Estadual, bem como os programas municipais criados para o enfrentamento à pandemia. Artigo 2º. De acordo com a deliberação das lideranças partidárias desse Legislativo, fico designado para compor a referida Comissão Especial e os seguintes vereadores. Alas Siqueira, do PTB, Bira do Banco, do PROS, Renan Machado, Partido Liberal, Silvio Santos, do Republicanos e Sinésio, do Avante. Artigo 3º. A referida Comissão Especial será presidida pelo vereador Silvio Santos, devendo apresentar relatório dos resultados obtidos no final dos trabalhos. Artigo 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidente da Câmara dos Estados Unidos das Pinhais, 9 de março de 2021. Das comissões. Comissão de Justiça. Aparecer pela manutenção do veto integral ao projeto de lei nº 1210, 2020, que enquadra como prestadores de cursos profissionalizantes as autoescolas, centro de formações de condutores no município de São José dos Pinhais, no período em que duraram a pandemia de Covid-19. Aparecer pela manutenção do veto integral ao projeto de lei nº 1242, 2020, que declara de utilidade pública municipal à Universidade Livre para a eficiência humana. Aparecer pela manutenção do veto integral ao projeto de lei nº 1259, 2020, que dispõe sobre o pagamento da tarifa de transporte público por meio de cartões de crédito e débito no município de São José dos Pinhais e da outras providências, com voto vencido do vereador José Pocebom. Aparecer pela manutenção do veto integral ao projeto de lei nº 1263, 2020, que institui o projeto Cães e Gatos Comunitários do município de São José dos Pinhais e da outras providências. Aparecer pela viabilidade jurídica do projeto de lei nº 5, 2021, do vereador pastor Samuel, que institui o dia municipal da oração, adoração e celebração a Deus e da outras providências. Aparecer pela viabilidade jurídica do projeto de lei nº 6, 2021, do vereador Alex Siqueira, que institui o prêmio à advocacia cidadã e da outras providências. Aparecer pela viabilidade jurídica do projeto de lei nº 10, 2021, da vereadora Fátima de Paula, que altera a denominação do estágio municipal do Pinhão para estágio municipal Silmar Pedro Jorge. Comissão de Finanças e Orçamento. Aparecer favorável à aprovação no projeto de lei nº 32, 2021, neste relativo, em nº 10... Comissão de Finanças e Orçamento. Aparecer favorável à aprovação no projeto de lei nº 32, 2021, neste relativo, nº 10 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito nacional especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 39.600,00. Secretaria de Assistência Social. Outros... Matéria do expediente. Projeto de lei nº 33, 2021, do vereador Silvio Santos, que institui no calendário oficial do município de São José dos Pinhais o dia nascitura e da outras providências. Projeto de lei nº 34, 2021, do vereador Silvio Santos, que institui nos hospitais e maternidades de São José dos Pinhais a obrigatoriedade de informar aos pais ou ao responsável legal sobre o direito de expandir a declaração de óbito em caso de óbito fetal inferior a 20 semanas de gestação, 25 centímetros e 500 gramas. Projeto de lei nº 35, 2021, do vereador Silvio Santos, que institui no município de São José dos Pinhais a obrigatoriedade de utilizar a determinação genérica em todas as prescrições medicamentosas de médicos atuantes nos hospitais públicos e credenciados no Sistema Único de Saúde, no SUS. Projeto de lei nº 36, 2021, dos vereadores Silvio Mecânico e do delegado Michel, que regula a remoção de veículos abandonados nos locais e nas condições que especifica. Projeto de lei nº 37, 2021, do vereador Gilberto Melo, que inclui os conselheiros tutelares ativos e equipe de apoio na primeira fase do grupo prioritário do programa de coordenação com os coronavírus no município de São José dos Pinhais. Projeto de lei nº 38, 2021, do vereador Renan Machado, que dispõe sobre a regulamentação do transporte coletivo de São José dos Pinhais durante o estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19. Moção de apelo nº 70, 2021, do vereador Delegado Michel e demais vereadores subscritos. Apelam ao governador para que sejam adotadas medidas para oferecer melhores condições de desempenho de suas funções aos agentes de segurança pública do Paraná. De acordo com o artigo 137 do Regimento Interno, a presente moção passa a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 16, 2021, do vereador Abílio Alves e demais vereadores subscritos, requer à mesa, ouvido plenário, que seja registrado nessa Casa de Leis, votos de pesar pelo falecimento do senhor Ivo Caetano dos Santos, ocorrido no dia 4 de março do corrente ano, neste município. Então, neste momento, vamos colocar em votação o requerimento de nº 16, esse requerimento que vem deixar registrado nesta Casa, os votos de pesar pelo falecimento do senhor Ivo Caetano dos Santos. Então, colocamos em votação o requerimento nº 16. Está aberta a votação. Não consigo acessar, senhor presidente, peço desculpas. Ah, ok, vereadora Fátima. Então, só, a vereadora Fátima está com um problema na região dela, lá, de queda de luz, e não vai conseguir acessar aqui o SAPL. Faltando voto ainda do vereador Ailton Fenemê. Não sei se o vereador Ailton Fenemê está com alguma dificuldade no SAPL ali. Contra a beleza, sim. Ok, está encerrada a votação do requerimento nº 16. Então, com o requerimento de nº 16 aprovados, com 18 votos favoráveis. Então, dando sequência à leitura do expediente. Requerimento nº 17 de 2021. Do vereador Silvio Mecânico, requer à mesa, ouvido plenário, a retirada do projeto de lei nº 11 de 2021, de sua autoria, que regulamenta o Código de Obras e Edificações. Lei complementar nº 105 de 2016, dispondo sobre a permissão de uso de passeio público para a colocação de mesas e cadeiras exclusivamente no calçadão da Rua 15 de novembro, aos bares, confeitarias, restaurantes, lanchonetes e assemelhados. Também colocamos em votação o requerimento de nº 17, proposto pelo vereador Silvio Mecânico. Esse requerimento vem tratar da retirada do projeto de lei de nº 11. Então, está aberta a votação. Ok, ainda a vereadora Fátima, acho que está reiniciando a senha dela de novo ali. Só deixando aqui como o vereador Ailton Veneme também está com o problema no SAPL dele. Só lembrando das pessoas de casa, e a vocês que estão nos acompanhando através da TV Câmara e do Facebook, que nós estamos iniciando, iniciamos na semana passada, a votação eletrônica. E essa votação eletrônica, ela já foi feita alguns testes, porém, em alguns momentos a gente precisa fazer algumas alterações ali. Então, por isso que a ausência do voto do vereador Feneme e da vereadora Fátima é por conta dessas modificações que estão sendo feitas. Eu quero encerrar a votação do requerimento de nº 17. Então, requerimento de nº 17, aprovado com 18 votos favoráveis. Então, continuando a leitura. Requerimento nº 18, 2021, dos vereadores subscritos, requer à mesa, ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguido pedido de informação, que nos envie a relação dos nomes de todos os proprietários que aguardam indenização no processo do programa Parque Linear do Rio Itaqui e que seja especificado se eles são pessoas físicas ou jurídicas. Abrimos a votação para o requerimento de nº 18. Está aberta a votação? Está aberta a votação? O voto, o delegado Michel. Sr. Presidente, só para uma questão de ordem aqui, acho que há uma falha na internet, estou atualizando novamente. Ok, aguardamos um instante. Vereador, o delegado Michel. Ok, voto computado do vereador, o delegado Michel. Está encerrada a votação do requerimento nº 18. Então, aprovado com 19 votos favoráveis ao requerimento de nº 18. Requerimento nº 19 de 2021, 12 vereadores subscritos no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o artigo 153 do regimento interno legislativo, requer a mesma, ouvido plenário, seja o projeto de lei nº 32 de 2021, legislativo e nº 10 do executivo, que autoriza a abertura de crédito nacional especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 39.600,00. Secretaria Municipal do Centro Social, dispensado em exercício regimental e colocado em primeiro e segundo turno de discussão e votação na hora do dia da presente sessão, tendo em vista a urgente necessidade de aplicação da matéria. Então, colocamos em votação o requerimento de nº 19, que vai pedir votação em primeiro e segundo turno do projeto de lei nº 32. Está aberta a votação. Só lembrando as pessoas de casa e os que nos acompanham, eu como presidente, eu voto, meu voto será só computado na questão de empate. Não havendo empate, eu me abstenho das votações. Aguardando os votos da vereadora Fátima, vereadora delegada Michel e vereador Ailton Fenemé. Sr. Presidente, questão de ordem aqui novamente, entrando novamente no Sapiel para fazer a votação. Ok. Vereadora Fátima, ainda acho que não teve acesso a Sapiel, né? Vereadora Ailton Fenemé. Presidente, ainda está dando um pique aqui, mas vai acompanhar a maioria aí, tá bom? Ah, ok. Então vou registrar o seu voto como favorável. Pode ser, vereador Ailton Fenemé. Obrigado. Obrigado, presidente. Está encerrada a votação do requerimento nº 19. Então, fica registrado aqui, 18 votos registrados, porém, mais um voto do vereador Ailton Fenemé, que se manifestou favorável, também aprovado o requerimento de nº 19. Indicação nº 574, vereador Juliano Martins, ao Executivo. Que seja realizado estudo para a implantação de uma cancha de areia na Rua Açaí, próximo nº 44, Jardim Cruzeiro. Indicação nº 575, do vereador Juliano Martins, ao Executivo. Que seja implantado no Parque Infantil da Rua Açaí, esquina com a Rua Adrianópolis, no Jardim Cruzeiro. Indicação nº 576, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo. Que realiza estudos para a pavimentação de manta asfáltica nas ruas. Laudeslau Joroski, Rios Canoas, Rio Tibagi, São Bento, Fridolin Milstein, localizado na Vila Bond. Indicação nº 577, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo. Que realiza a instalação e manutenção de uma placa de lombado na Rua Sofia Suota Tosec, nº 556, no bairro Jardim Suíça. Indicação nº 578, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo. Que realiza a colocação de placas de pare na Rua Pedro Quirato, esquina com José Almeida Sobrinho, no bairro Cisana. Indicação nº 579, do vereador Silvio Mecânico, ao Executivo. Seja realizada a revitalização da Rua Cruz Machado, em frente nº 439, no bairro São Pedro, entre as ruas Maria Helena e Augustinho Precma. Indicação nº 580, do vereador Silvio Mecânico e Wilson Cabelo, ao Executivo. Reitrando a indicação nº 509, de 2021. Do vereador Wilson Cabelo, que sejam providenciadas rampas de acesso em toda a seção da Rua Sofia Suota Tosec, no bairro Jardim Suíça. Indicação nº 581, do vereador Silvio Mecânico, ao Executivo. Que realize a revitalização do asfalto na Avenida As Torres, entre as ruas João de Brito e Wilson Luciano Vion, no centro. Indicação nº 582, do vereador Silvio Mecânico, ao Executivo. Seja realizada o tapa-buraco na Rua José Augusto Fialho, em frente nº 233, de 215, no bairro Cisana. Indicação nº 583, do vereador FNME, ao Executivo. Que realiza a implantação de câmara de segurança na sede da Associação do Morador Jardim IP1. Indicação nº 584, do vereador FNME, ao Executivo. Que realiza o fechamento com grades nas dependências da Associação do Morador Jardim IP1, no barra IP. Indicação nº 585, do vereador FNME, ao Executivo. Que o serviço de limpeza pública, em todas as dependências das sedes e das associações de moradores do nosso município. Indicação nº 586, do vereador FNME, ao Executivo. Que realiza estudos visando a reforma do CMEI alvorecer, no Jardim Riacho Doce, no bairro Rio Pequeno. Indicação nº 587, do vereador FNME, ao Executivo. Que realiza estudos para que seja concedido um espaço para a farmácia básica, no posto de saúde do Jardim IP, no crado da juventude do Jardim IP. Indicação nº 588, do vereador FNME, ao Executivo. Que realiza a construção de uma capela mortuária comunitária na contenda. Indicação nº 589, do vereador FNME, ao Executivo. Que determine a colocação de asfalto ou paralelepípedo, no trecho das ruas Carlos Cusma, ligando com pesta a rua Isaura Ravago Rocha, na contenda. Indicação nº 598, do vereador FNME, ao Executivo. Que realiza a colocação de asfalto ou paralelepípedo, em todas as sessões das ruas Manuel Plantos Cordeiro e Paulo Plantos Cordeiro, Vila Plantos, na contenda. Indicação nº 591, do vereador FNME, ao Executivo. Que realiza a colocação de asfalto ou paralelepípedo, em todas as sessões da rua Cacimiro Grosca, no bairro da Contenda. Indicação nº 592, do vereador FNME, ao Executivo. Que realiza a implantação de lombado na rua Nestor Pereira da Rocha Júnior, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 593, do vereador Renan Machado, ao Executivo. Que providencie levantamento e manutenção dos bueiros por todas as sessões da rua Tavares de Lira, bairro Afonso Pena. Indicação nº 594, do vereador Renan Machado, ao Executivo. Que seja feita a retirada de entulho e resto de construção civil, na rua Augusto Estresse, ao frente do nº 170, no bairro Parque da Fonte. Indicação nº 595, do vereador Renan Machado, ao Executivo. Que providencie estudo para a inclusão das ruas Pedro Valasque, Arthur Alves de Bastos e Pedro Alves de Bastos, no itinerário do ônus da linha Rio Pequeno. Indicação nº 596, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo. Que realiza estudos para implantar pavimentação de manta asfáltica nas ruas Laurindo Grittner, Rodolfo Grittor Filho e Elvira Carrano. Indicação nº 597, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo. Que realiza o superantipal na rua José Torres, no bairro Riacho Doce. Indicação nº 598, do vereador Renan Machado, ao Executivo. Que providencia a manutenção e reforma no Parque da Academia Terceira Idade, situado na Rua das Pitangueiras, Jardim Crichac. Indicação nº 599, do vereador Sinésio, ao Executivo. Que realiza estudo e viabilidade em implantação de área de lazer com parque infantil, no final da rua Anselmo Krupsaic, na Vila Iná. Indicação nº 600, do vereador Sinésio, ao Executivo. Que proceda com a manutenção corretiva da massa asfáltica, na Rua Ana Morets Miranda, no bairro Rio Pequeno. Indicação nº 601, do vereador Sinésio, ao Executivo. Que realiza a pavimentação asfáltica definitiva e implantação de calçada para pedestres em toda a extensão da rua. Estéreo dos Anjos do Urval, São Sebastião. Indicação nº 602, do vereador professor Hélito Leitão, ao Executivo. Que realiza a interligação com o Parlelepip do Assalto das Ruas, Raimundo Fagundes e Francisco Nório Claudino. Ligando os bairros Campo Largo da Roseira e Cotia. Nos trechos entre a rotatória Alte e Volkswagen, Campo Largo da Roseira e a rotatória dos cruzamentos das ruas. Raimundo Fagundes Machado, Domingos Mervuto Moleta e Cidio Claudino Barbosa. Todos na Cotia. Indicação nº 603, do vereador Renan Machado, ao Executivo. Que providencie revitalização asfáltica em toda a extensão da rua. Clodoaldo Nalma, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 604, do vereador José Possebão, ao Executivo. Que providencie execução da construção de quatro lombadas na rua Paraíso. Em frente a Ciclas Avenida, nº 245. Em frente ao CMEI Árvore dos Sapatos. E na altura do nº 1298, na rua José Toda. Na altura do nº 375, no Jardim Santana. Indicação nº 605, 2021. Vereador José Possebão, ao Poder Executivo. Que promova estudos para implantação do parque municipal com academia ao ar livre, playground para crianças, trilhas para caminhada, espaço para convivência, aliado à proteção mata ciliar, no final da rua Manuel Correia Emílio Furman, atrás do Colégio Silva Arnes, no bairro Borda do Campo. Indicação nº 606, 2021. Vereador Silvio Mecânico, ao Poder Executivo. Que seja realizada o tapa-buraco na rua São João, esquina com a rua São Lucas e Santo Antônio Agostinho. Em frente à empresa Luma Plásticos, no bairro Roseira. Indicação nº 607, 2021. Vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo. Que realize com urgência a implantação de manilhamento em toda a extensão da rua, da Manilha, bairro IP. Indicação nº 608, 2021. Vereador Sinésio, ao Poder Executivo. Que realize a limpeza e a troca de lâmpada de perdão. Poder Executivo. Que realize a limpeza e a troca de tampa de bueiro localizada em frente à Academia da Terceira Idade, no conjunto São José, bairro Aponso Pena. Indicação nº 610, do vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação nº 10.204, 2019. Que agilize o processo de indenização de moradores da margem do Rio Itaqui. Principalmente o Jardim Isaura, no bairro Guatupê. Indicação nº 611, 2021. Vereador Professor Abelino, ao Poder Executivo. Que realize parcerias com a instituição público-privada para a retomada dos programas habitacionais do município de São José dos Pinhais. Indicação nº 612, 2021. Vereador Alá Kisiqueira, ao Poder Executivo. Que providencie estudos para a implantação de lombado na rua Francisco Pereira da Cruz, próximos ao nº 845, no bairro Campo Lago da Roseira. Indicação nº 613, 2021. Vereador Alá Kisiqueira, ao Poder Executivo. Que providencie estudos para a realização de serviços de manilhamento na rua Pedro Alves da Rocha, no bairro Jardim Itália. Indicação nº 614, 2021. Vereador Alá Kisiqueira, ao Poder Executivo. Que providencie estudos para a realização de serviços de superantipó, em toda a extensão da Avenida Leopoldo Pascoalim, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 615, 2021. Vereador Alá Kisiqueira, ao Poder Executivo. Que providencie o serviço de recapiamento asfáltico e implantação de ciclovia na Vida da Rua Barbosa, em frente ao Patronato Santo Antônio. Indicação nº 616, 2021. Vereador José Procebom, ao Poder Executivo. Que providencie a pavimentação em paralelipípedo na rua José Sacrópite Sobrinho, na colônia Mergulhão. Indicação nº 617, 2021. Vereador Abílio Alves, ao Poder Executivo. Que providencie obras de revitalização com limpeza e manutenção, pintura, paisagismo, na Praça da Liberdade, em frente ao Colégio Estadual Professor Lindaura, Rua Lucas, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 618, 2021. Vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo. Que seja realizada a implantação de telas na parte superior em todo o ginásio, núcleo de esporte, lazer, jardim e alegria no IP. Indicação nº 619, 2021. Vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo. Que realiza a desobstrução das manilhas de Boca de Lobo, na rua João Voistovitz, em frente ao nº 363, jardim e bairro Soraya, no Guatupê. Indicação nº 620, 2021. Vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo. Que realiza a ação de tapa-buracos em toda a extensão da rua Enesto Jonas Gonçalves, jardim São Paulo, no Guatupê. Indicação nº 621, 2021. Vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo. Que seja realizada a recuperação de superantipó na rua João Gomes Vieira, entre as ruas Iracema, na rua Henrique Gonzaga. Indicação nº 622, 2021. Vereador José Possebon, ao Poder Executivo. Que providencia a revitalização da academia ao ar livre, localizada no Jardim Libanópolis, no bairro Borda do Campo. Com roçada, manutenção e substituição, equipamentos da academia Playground e cancha de areia. Indicação nº 623, 2021. Vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo. Que realiza a desobstrução de manilhas de Boca de Lobo, realizada na rua Filispina da Roça Cordeiro. Esquina com a rua Reinaldo Nunes, em frente ao número 290, Jardim P. Indicação nº 624, 2021. Vereador Delegado Michel, ao Poder Executivo. Que seja viabilizada a revitalização asfáltica em toda a extensão da rua Teodoro Vintzer, no bairro Cidade Jardim. Indicação nº 625, 2021. Vereador Delegado Michel, ao Poder Executivo. Que sejam viabilizadas melhorias em toda a extensão da rotatória na rua Manuel Marcílio de Oliveira, no bairro São Marcos. Indicação nº 626, 2021. Vereador Delegado Michel, ao Poder Executivo. Que seja viabilizada a revitalização e pavimentação asfalto em rua Doutor Claudino dos Santos, no centro. Indicação nº 627, 2021. Vereador José Vieira, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação nº 6456, 2015. Que viabiliza a implantação de superantipó na rua Pedro Ilha, no bairro Orofino. Indicação nº 628, 2021. Vereador Denilson Grilo, ao Poder Executivo. Que sejam instalados pontos de ônibus cobertos na rua Alice Nascimento Esbrista, no bairro Lucí, na Grande Guatupê. Indicação nº 629, 2021. Vereador Denilson Grilo, ao Poder Executivo. Que seja realizada a implantação de placas indicativas localizadas lombada elevada e proibida estacionar. Em frente à escola Jorge Nascimento, na rua João Fraga Neto, na Grande Guatupê. Indicação nº 630, 2021. Vereador Denilson Grilo, ao Poder Executivo. Que seja realizada recuo para todos os pontos de ônibus, nos dois sentidos, na rua Laerte Penelon, no bairro Ipê, na Grande Guatupê. Indicação nº 631, 2021. Vereador Samuel Pinheiro, ao Poder Executivo. Que providencie estudos para a implantação de programas de cursos itinerantes gratuitos. Cursos oferecidos em carretas. Nas subprefeituras de São José dos Pinhais. Indicação nº 632, 2021. Do vereador Samuel Pinheiro, ao Poder Executivo. Que realize obra de pavimentação com paralelipipo, na rua Joaquim Alves Fontes. Início na rua Célia Terezinha Bassa. Término após a esquina da rua Professor Antônio Chaioschete, no bairro Costeira. Indicação nº 333, 2021. Vereador Samuel Pinheiro, ao Poder Executivo. Que providencie estudos para a implantação de redutor de velocidade lombada, na rua Agudos do Sul. Próxima à esquina com a rua Francisco Tokzec, conjunto Júpiter. Indicação nº 634, 2021. Vereador Gilberto Melo, ao Poder Executivo. Que determine patrulhamento e estudos técnicos para a implantação de lombada, na rua da Saracura. Próximo ao número 1212, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação nº 635, 2021. Vereador Gilberto Melo, ao Poder Executivo. Que determine patrulhamento e ensaibramento em toda a extensão da estrada Ivo Carvalho, no bairro Campeste da Faixina. Indicação nº 636, 2021. Vereador Gilberto Melo, ao Poder Executivo. Que determine o recolhimento de entulho na rua Noel Gomes de Almeida, em frente ao número 472, no bairro São Marcos. Indicação nº 637, 2021. Vereador Gilberto Melo, ao Poder Executivo. Que determine o recolhimento de entulho na rua Olímpio Ferreira da Cruz, em frente ao número 801, no bairro São Marcos. Indicação nº 638, 2021. Vereador Gilberto Melo, ao Poder Executivo. Que determine a operação Tapa Buraco, em toda a extensão da travessia Pauleto, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação nº 639, 2021. Vereador Samuel Pinheiro, ao Poder Executivo. Que providencia a ação de fechamento de erosão na rua Expedicionário Afonso Lepinski, às proximidades do número 322, esquina com a rua Deputado Arnaldo Frio Bussano, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 640, 2021. Vereador Denilson Grilo, ao Poder Executivo. Que seja realizada a implantação de lâmpada em todos os postos da rua José Pereira de Souza, na Grande Guapé. Indicação nº 641, 2021. Vereador Samuel Pinheiro, ao Poder Executivo. Que providencie estudos para implantação redutor de velocidade de lombado na rua David Campista, à altura do número 1609, no bairro Jardim Aviação. Indicação nº 642, 2021. Vereador Paulinho Maradona, ao Poder Executivo. Que viabilize estudos para instalação de redutores de velocidade mini-taxões, junto à pintura horizontal na rua Júlio José Dávila Júnior, no Jardim Dona Naime. Indicação nº 643, 2021. Vereador Paulinho Maradona, ao Poder Executivo. Que realize a pintura de sinalização vertical horizontal nas ruas Ataíde Bonin, César Contantino, Jacinto Carlos Scherner e Santina. Manzoque Zem, esquina com a rua João Dombrinsky, Jardim Ouro Preto. Indicação nº 644, 2021. Vereador Paulinho Maradona, ao Poder Executivo. Que realize a instalação de um parquinho infantil no final da rua 21, bairro Del Rey. Indicação nº 646, 2021. Paulinho Maradona, vereador Paulinho Maradona, ao Poder Executivo. Que realize asfalto definitivo com meio fio, calçada, ciclovias, na rua José Gomes, de Almeida, bairro Jardim Bandeirantes. Indicação nº 647, 2021. Vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que sejam realizados estudos técnicos para melhoria e esclarecimentos de água pluvial na rua José Zem, no bairro Bom Jesus. Indicação nº 648, 2021. Vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que seja realizada a limpeza de manutenção necessária da academia terceiridade localizada entre as ruas José Luciano, Curiúva, no bairro Pedro Mouro. Indicação nº 649, 2021. Vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que sejam realizadas a implantação de lixeira em toda a extensão de ciclovia de margens no canal extravasor, no bairro Cidade Jardim. Quero que continue o expediente de hoje, senhor presidente. Então, neste momento, senhores vereadores e vereadoras, passamos à ordem do dia. Então, já colocamos inicialmente a votação do projeto de lei nº 32. Como foi aprovado o requerimento aqui, pedindo interstício, votação única, aqui primeiro e segundo turno, abrimos, perdão, abrimos para a discussão do projeto de lei nº 32. Então, os vereadores que desejarem se manifestar na discussão, por gentileza, está aberta a discussão do projeto de lei nº 32. Com a palavra, vereador Abelino. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora vereadora e demais vereadores. Não só para justificar aí o pedido de dispensa de interstício, trata-se de uma decisão judicial para acolhimento de mãe e filhos. Então, foi uma decisão judicial e a Secretaria de Assistência Social tem prazo para cumprir a ordem judicial. Então, por isso, foi solicitado através da Secretaria de Assistência Social que dê a celeridade aí para essa situação. Por isso, eu peço aos senhores vereadores aí que possam, então, votar favorável ao projeto. Ok, permanece em discussão o projeto de lei nº 32. Não havendo mais discussão, passamos a votação do projeto de lei nº 32. Lembrando que vamos votar primeiro e segundo turno do projeto. Votação única. Está aberta a votação do projeto nº 32. Está aberta a votação do projeto nº 32. Aguardando a votação dos senhores vereadores e vereadora. Vereadora Fátima, só está conseguindo votar pelo Sapele. Caso a vereadora Fátima queira se manifestar com relação ao voto. Está encerrada a votação do projeto de lei nº 32. O projeto de lei nº 32, aprovado com 19 votos favoráveis. É bem provável que a vereadora Fátima esteja com problema, ela estava com problema de queda de energia na região onde ela está. Estamos tentando contato com ela, mas já está encerrada a votação do projeto nº 32, aprovado então em primeiro e segundo turno. Passamos nesse momento a votação, a discussão de segundo turno do projeto de lei da resolução, projeto de lei de resolução de nº 129. Então colocamos em discussão de segundo turno o projeto de lei de resolução de nº 129. Está aberto aqui, aos vereadores que quiserem se manifestar. Ok, não havendo discussão, colocamos em votação o projeto de resolução de nº 129. Está aberta a votação? Ainda... Ainda... Ok... É... Bom, da mesma maneira a vereadora Fátima com dificuldade ainda. Projeto de lei de resolução, então está encerrada a votação do projeto de resolução nº 129. Então, com 19 votos favoráveis, está aprovado em segundo turno o projeto de resolução de nº 129. Passamos agora, neste momento, ao segundo turno de discussão da votação do projeto de lei nº 24. Então, este projeto de lei, ele autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município, na ordem de R$ 4.546.538,24, que será colocado nas pastas da Secretaria de Esportes, Viação e Obras Públicas, Agricultura e Abastecimento. Colocamos em discussão o projeto de lei nº 24. Não havendo discussão, passamos a votação de segundo turno do projeto de lei nº 24. Está aberta a votação. Vereador Bira do Banco. E aí, votação, votação do projeto de lei nº 24 está encerrada. Então, com 19 votos favoráveis, está aprovado o projeto de lei nº 24. Passamos, neste momento, ao segundo turno de discussão do projeto de lei nº 28. Então, passamos a votação, a discussão do projeto de lei nº 28, projeto que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 419.317,13. A Secretaria de Esportes, Lazer, Viação e Obras Públicas, Agricultura, Abastecimento e de Segurança. Colocamos em discussão o projeto de lei nº 28. Não havendo discussão, passamos a votação do projeto de lei nº 28, votação de segundo turno. Está aberta a votação. Está aberta a votação. Está encerrada a votação do projeto de lei nº 28. Projeto de lei nº 28, aprovado com 19 votos favoráveis. Senhoras e senhores vereadores e vereadoras, só retornando aqui a pauta novamente, eu acabei deixando passar aqui o projeto de lei nº 26. Então, colocamos em discussão de segundo turno o projeto de lei nº 26. Projeto que vem do Executivo, que autoriza abertura e crédito adicional especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 1.500,00, para a Secretaria de Educação. Colocamos em discussão o projeto de lei nº 26. Qual a palavra, presidente? Qual a palavra, vereador Ailton Fenemir? Tem como ler na íntegra esse projeto? Porque eu não estou sabendo se está aqui R$ 1.500.000,00 e não sei para que seria destinado esse valor. É o valor... Vereador, é o valor de R$ 1.500,00,00, mas deixa... Já vamos ver aqui do projeto. Acredito que seja de indenização. Vamos ver aqui. Eu pensei que era R$ 1.500.000,00, já. Não, é R$ 1.500.000,00. Qual a palavra, senhor presidente? Qual a palavra, vereador Silvio Santos? É, esse recurso é um recurso de devolução para o governo federal. É um recurso que não foi utilizado, porque sobrou de um projeto, e a Secretaria precisa fazer essa devolução. Isso mesmo, está aqui, indenização e restituição. Então, conforme o vereador Silvio havia mencionado, o vereador Ailton Fenemir. Então, presidente, eu pedi ao secretário da Educação, à prefeita Nina, que é pequenas coisas, né? Mas já teve época em devolver R$ 3.000.000,00, aí, sabe? E acabar prejudicando os alunos. Então, é muito importante ver isso aí, ver com carinho. Isso dá uma maneira... É R$ 1.500,00, mas todo dia vai R$ 1.500,00. Cada decisão R$ 1.500,00, daqui a pouco vem mais um valor maior, e acaba faltando recurso para o município, né? Então, é isso aí, presidente. Ainda em discussão? Eu, com a palavra, senhor presidente. Eu gostaria também de comentar, favorável é a opinião do vereador Fenemir, porque é uma questão de aplicação, né? Conseguir recurso federal não é fácil. Aplicar ele é mais difícil ainda. Então, é importante que nós tenhamos aí uma atenção bem grande com relação ao planejamento das nossas obras, para que a gente consiga executar e aplicar todo esse recurso, não precisa ficar fazendo devoluções. Obrigado. Com a palavra, vereador Abelino, professor Abelino. Senhor presidente, só para explicar aos vereadores que me antecederam e quem sabe os próximos aí que possam ter alguma dúvida, eu não vou precisar a data, mas é coisa recente que uma lei recente obriga que valores gastos que sobram de algum projeto tem que ser devolvido. Num passado recente, quando você apresentava um projeto e dava lá, por exemplo, um milhão de reais para aplicar esse um milhão, e daí você gastava só 800 mil, os 200 mil restantes, você podia fazer um outro projeto e aplicar. Agora, de um projeto recente, de uma lei recente, obriga os recursos ser aplicados exatamente naquela obra. Qualquer realzinho que sobra tem que ser devolvido. Então, eu sei que é uma dúvida de todos nós, vereadores, é ter uma cobrança para que usasse todos os recursos, mas não é opcional. Então, eu já solicitei como presidente da Comissão de Finanças que o professor Fabiano, que é o atual secretário de Planejamento, vá na Câmara de Vereadores tão logo seja possível fazer um esclarecimento para todos nós vereadores, justamente para não ficar essa dúvida que o vereador Fenaimei e o vereador Silvio Santos estão nesse momento. Então, eu me comprometo aqui como presidente da Comissão de Finanças levar o secretário de Planejamento o mais rápido possível na Câmara para que explique para todos nós vereadores essa questão e, infelizmente, nós vamos ter que se acostumar com essa questão de fazer devoluções, porque se sobrar um real em qualquer projeto, não pode ser aplicado sem devolver para os ministérios ou para a União, quando mandam para nós ou para o Estado. Está certo, senhor presidente? Ok. Com a palavra, vereador Alex Sequeira. Presidente, eu acho que indo de encontro do que todos estão falando referente aos convênios, à devolução de valores, restituições de valores, infelizmente, pelo que eu pude ver semana passada lá em Brasília, vendo alguns dos recursos que vieram para São José, é uma prática quase que recorrente ano após ano. Então, a gente, quanto vereador, temos que tomar cuidado mesmo, compreendo a fala do vereador Abelino, que ele fala que quando sobra dinheiro tem que devolver para a União, mas, infelizmente, o que ocorre nos últimos tempos aqui na nossa cidade não é só quando sobra, é quando falta documentações, declarações, e o governo pede que esse valor seja restituído, quando já é efetuada algumas parcelas, ou a primeira parcela de pagamento, e o pior é que quando a gente tem que restituir esse valor, a gente tem que restituir esse valor atualizado. Então, além de não ganhar o valor, de perder esse valor, a gente perde um valor a mais, tendo que restituir de forma atualizada e corrigida. Então, essa é só para a gente ficar atento aí, tenho certeza que o professor Abelino, na Comissão de Finanças, vai fazer um excelente trabalho e não vai permitir que erros como esse voltem ao ponto de ser a nossa cidade. Ok. Com a palavra, vereador Silvio Santos. Só reiterando, e agradecendo a contribuição dos nobres pares, de fato, esse é um caso simples, onde o recurso foi aplicado e sobrou um pouco, não foi necessário utilizar o montante total. Então, o município está fazendo essa devolução desse recurso que sobrou. É considerável. agora a gente chama a atenção para outros projetos, para outros recursos de um montante maior, situações mais complexas, que o município às vezes tem feito devoluções e aí a gente precisa debater melhor esses assuntos. Obrigado. com a palavra, vereador Renan Machado. Sr. Presidente, é interessante ressaltar que esse material, esse dinheiro que será devolvido, foi devido à devolução dos recursos, porque os fornecedores cancelaram a entrega de alguns, a entrega de alguns produtos, que está aqui no anexo ao projeto. é interessante verificar quem são esses fornecedores e quais são esses produtos, porque se foi feita a licitação, se foi feito o pedido de compra, provavelmente ele teria uma finalidade, provavelmente chegaria até a ponta final lá, até quem iria receber esse produto, né? E nós temos que tomar muito cuidado na parte das licitações, quem está cuidando disso? Porque se esse fornecedor hoje não pôde entregar esse produto, será que ele poderá continuar contratando com o município? O município poderá continuar contratando com ele? Então é necessário ver também qual foi a tomada de decisão por parte da Secretaria de Licitação e Educação também sobre esses produtos e quais foram. Pelo que eu vi aqui, esse recurso era para ser entregue até dia 31 de 12 de 2020, né? Era para ter sido utilizado e não foi utilizado. Então, vamos olhar com carinho a situação, pois, se era para chegar um produto e era para ter sido chego, provavelmente teria utilidade. Aí o fornecedor não entrega, isso complica aí para quem iria receber e quem iria fazer uso desse produto. Ok. Ainda em discussão, projeto de lei número 26. não havendo mais discussão, vamos colocar em votação o projeto de lei número 26. Está aberta a votação do projeto de lei número 26. vereador, faltando ainda, voto do vereador Samuel Pinheiro. Caso o vereador e a vereadora Fátima também queiram se manifestar ao voto verbal também, o legislativo computa o voto de vocês. Ok, o vereador Samuel Pinheiro deu ok. Vereadora Fátima de Paula, caso queira se manifestar com relação ao voto. A vereadora Fátima, ela realmente, ela permanece com problema na região dela de queda de energia. Está encerrada a votação do projeto de lei número 26. é um projeto de lei número 26 aprovado com 19 votos favoráveis. Passamos agora neste momento a votação à discussão em segundo turno discussão e votação do projeto de lei de número 29. Esse projeto de lei também vem do Poder Executivo que autoriza abertura de crédito adicional no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 400.473,90 que vai ser colocado na pasta da Secretaria de Saúde. Colocamos em discussão o projeto de lei de número 29. Não havendo discussão passamos à votação de segundo turno do projeto de lei de número 29. Está aberta a votação do projeto de lei número 29. Está encerrada a votação do projeto de lei número 29. Então, o projeto de lei número 29 aprovado com 19 votos favoráveis. Não havendo mais a ordem do dia, passamos à leitura da ordem do dia da próxima sessão. Então, para a próxima sessão, nós teremos a votação de primeiro turno e discussão e votação dos projetos de lei número 5, projetos de lei número 6 e projetos de lei número 10. Também teremos a discussão e votação única dos vetos integrais aos projetos de leis número 1210, número 1242, número 1259 e número 1263, projetos estes do ano de 2020. também teremos discussão e votação única da moção de apelo de número 70 deste ano. Neste momento, eu abro as inscrições para os vereadores que desejarem fazer uso da explicação pessoal. Vereador Abelino, vereador Paulinho Maradona, vereador Silvio Santo, vereador Juliano Martins, vereador Renan Machado, vereador Samuel Pinheiro, vereador José Possebon, mais alguém? Presidente, com a palavra vereador Edifene, Fene, coloque o oi na sequência. Ok, vereador Ailton Fenemey, escrito. Então, concedo a palavra ao vereador, só antes de iniciar, peço mais uma vez que possamos respeitar o prazo da explicação pessoal. Com a palavra, vereador professor Abelino. Mais uma vez, bom dia, super-presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, e todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook. Primeiro, dizer que foi louvável nessa discussão aí, principalmente da devolução do recurso, eu acho que cada necessidade que vem à tona faz com que a gente se aprofunde mais nos conhecimentos, né? e eu quero, como disse em outras em outras sessões, procurar sempre estar melhorando, melhorando. Então, vou agilizar essa fala do secretário de planejamento com os senhores vereadores para ficar bem claro. E eu gostei, em especial, da fala do vereador Silvio Santos que disse com relação ao recurso devolvido, era essa a questão ali, aquele recurso devolvido tratava-se de uma situação pontual, mas claro que tanto o vereador Silvio Santos, o vereador Dallax, Siqueira, Renan Machado e os demais, nós todos ficaremos atentos com a aplicação dos recursos, nós não podemos deixar que recursos voltem por problemas de planejamento, de projetos. também um outro assunto, agradecer a todos os vereadores que aprovaram o requerimento de número 18, onde nós, da bancada do Guatupê, estamos solicitando a lista das pessoas que estão aguardando indenizações, esse tem um tema muito debatido, amplamente debatido aí na Câmara e que nós vamos, tão logo que a gente tenha em mãos a listagem dessas pessoas, solicitar a prefeita que providencie essas indenizações, são pessoas que vêm sofrendo há muito tempo, com certeza os vereadores do Guatupê são cobrados frequentemente com relação a isso e nós precisamos indenizar essas pessoas que no meu ponto de vista deveriam ter saído por primeiro e são os últimos, aqueles que pagam o IPTU estão aguardando indenização até hoje na margem do Rio Itaqui. Uma outra ação da bancada do Guatupê composta pelo vereador professor Avelino Juliano Martins Denilso Grillo e vereadora Fátima, nós estamos verificando a possibilidade de requerer a prefeitura, mudança de alguns sentidos e algumas ruas aqui, mas só para deixar mesmo exaltado esse trabalho em conjunto que está dando certo. Agradeço o vereador Juliano Martins que trouxe esse assunto para a bancada do Guatupê. Duas questões ainda restantes que eu quero falar, uma delas é sobre iluminação pública, ainda que o David tenha feito, sempre fez um bom trabalho lá na iluminação e diria o seguinte que o David está para a iluminação assim como o Ayrton está para a limpeza pública, mas infelizmente o volume de lâmpadas queimadas na cidade é fora do normal. Então eu vou solicitar, vou falar com os vereadores da bancada do Guatupê para nós fazermos uma indicação para as próximas sessões para ter um mutirão de trocas de lâmpadas queimadas aqui na região, porque se for no cronograma normal vai aí cinco anos e não trocam todas as lâmpadas necessárias. Questão de segurança, iluminação pública é questão de segurança. E finalizando, eu estou preocupado com a questão da fiscalização das obras aqui no Guatupê. O Alma Ori, que hoje foi destacado, é uma boa pessoa, mas ele é um camarada que sempre foi bom para cuidar de bueiros, manilhamento, sempre tivemos uma segunda pessoa para cá para fazer a fiscalização. Já foi o Wilmar que já fez esse trabalho, mas infelizmente no momento nós temos o Alma Ori que não consegui vê-lo esse ano e ele não tem culpa. é que é muita coisa para uma pessoa só. Então peço aí ao Secretário de Obras, Marcos Setim, que verifique, porque o Gerinsky para cuidar da cidade inteira é muita coisa. E aproveito para parabenizar o esforço do Gerinsky que tem esforçado muito. Senhor presidente, procurei ser objetivo. Obrigado a todos aí que Deus abençoe que nós tenhamos um excelente dia. com a palavra vereador Paulinho Maradona. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Presidente, gostaria de novamente parabenizá-lo por estar inovando fazendo a live ao vivo pelo Facebook. Gostaria de passar uma correção, senhor presidente. Na página do Facebook está lá o título Sétima Sessão Ordinária, que nós estamos na oitavo. Então, só pedir ali para o pessoal da comunicação corrigir isso aí depois. Tá bom? ontem tivemos aí uma data super importante, o Dia Internacional das Mulheres. Então, aí no nome da nossa prefeita Nina, primeira mulher eleita prefeita no município, em nome da nossa vereadora Fátima de Paula, e vi aqui também na live do Facebook que a Valdívia está nos acompanhando. Então, em nome dela também, por ser liderança comunitária, ser presidente da FEMAN, eu parabenizo aí todas as mulheres de São José dos Pinhais. Em especial, a minha esposa, a Catiane, tá bom? E, presidente, gostaria aqui de prestar também a minha solidariedade ao comerciante, principalmente aqui de São José, né? A nossa prefeita aí, ela fez um decreto louvável na semana passada, mas infelizmente aí a justiça acabou suspendendo esse decreto do município, né? Então, novamente aí os comerciantes vão estar sendo prejudicados. Então, por hoje é só, presidente, é só esse adendo que eu gostaria de deixar. Forte abraço e fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Silvio Santo. Sr. Presidente, nobres pares, bom dia a todos que nos acompanham aí pelo Facebook e o canal da Câmara no YouTube. Quero iniciar, Sr. Presidente, aqui às 10h24, né? Falando sobre, agradecendo ao executivo que na sessão passada mencionei, fiz uma indicação solicitando a adesão do município ao consórcio de prefeitos com o viés de aquisição de imunizantes contra o Covid-19. E São José dos Pinhais, então, fez a adesão, hoje está como membro do consórcio de prefeitos. Isso é um motivo de alegria para nós e quem são José dos Pinhais. O consórcio tem até o dia 22, agora, de março, para encerrar ali as suas inscrições e iniciar as tratativas das possibilidades de compra do imunizante. Eu fiz um levantamento breve aqui, Sr. Presidente, e a todos os nobres pares. São José dos Pinhais, nós temos acima de 19 pessoas, 200 mil pessoas aptas a serem vacinadas. O que eu quero chamar a atenção aqui sobre aquela questão do fundo de crise que eu mencionei na sessão passada. A importância do nosso município buscar meios de trazer recursos e destiná-los à compra dos imunizantes. Então, 200 mil pessoas. Se nós formos adquirir vacinas da Coronavac, nós vamos gastar em média uns 23 milhões de reais. Para a aquisição de vacinas da Oxford, nós vamos gastar em média 9 milhões de reais porque o valor é diferente. Olha que diferença, inclusive, do valor preço de um imunizante para o outro. Com isso, chama bastante atenção a importância do município estar se planejando, buscando meios de aquisição de recursos destinados a isso para complementar as ações do governo federal na compra de imunizantes no nosso país que são destinados para os estados e municípios. então fica aqui o meu posicionamento e aberto ao debate desse assunto. Inclusive, eu reitero a necessidade da criação de um fundo de crise para momentos difíceis que nós estamos passando e outros que porventura venham a acontecer. Ainda, senhor presidente, senhores vereadores e vereadores. Quero falar de um assunto pontual aqui no bairro do Afonso Pena que é a escola Antônio Rios. Essa escola foi demolida uma parte das suas instalações porque estavam comprometidas a sua infraestrutura com a intenção de reconstruir para voltar ali a sua totalidade de atendimento e, enfim, a necessidade de atender as crianças e a toda a equipe administrativa da escola. O que eu quero dizer? Que nós estamos em um momento oportuno para fazer construções em escolas porque as aulas estão paradas. Então, quero chamar a atenção para esse assunto junto à Secretaria de Educação para que nos apresente o planejamento das reformas e a construção das escolas. Haja vista que uma vez que a sociedade comece a ser imunizada a probabilidade de retorno das aulas vai aumentando e isso vai dificultar a manutenção e reformas nas escolas, nas suas estruturas, nas suas instalações. Então, essa escola é uma delas que há quatro anos nós discutimos a necessidade de manutenção na sua infraestrutura, infelizmente não aconteceu, mas agora nós estamos em um momento onde eu acredito ser muito oportuno para realizar essas obras. Haja vista que o município já fez aquisição de financiamentos, créditos para esse destino, que são a reforma de várias escolas e do nosso município. por fim, eu quero também dizer que eu estive visitando o bairro Del Rey e o bairro Del Rey é uma questão emblemática em questões ambientais, saneamento básico, precisa de uma atuação forte naquele bairro e na legislatura passada nós estivemos inseridos em uma comissão a qual viabilizou junto à Secretaria do Meio Ambiente a contratação de uma empresa para fazer um estudo ambiental lá no bairro Del Rey, inclusive com a intenção ali de demarcar de repente ali o parque. enfim, esse projeto andou um pouco mas não foi acontento. Com relação a esse bairro o que eu penso? Que o bairro Del Rey precisa da atuação da Câmara Municipal como um todo. Não basta um vereador ou dois vereadores terem interesse e tentarem quererem resolver a questão do Del Rey porque é muito complexo é muito emblemático. Então quero chamar a atenção para isso a necessidade que tem da Câmara Municipal como um todo se envolver nessa causa e nós procurarmos inclusive pedir ajuda ao Ministério Público para desenvolver melhor as questões que estão emperradas há anos no bairro Del Rey. E ainda parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher que ocorreu no dia de ontem e por essa semana a Semana da Mulher também que nós consideramos e por todas as conquistas que as mulheres têm obtido ao longo do tempo são tão importantes haja vista que as mulheres precisam ser respeitadas na sua dignidade. Sem mais Sr. Presidente a todos muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Com a palavra o vereador Juliano Martins. Bom dia Sr. Presidente Mesa Diretiva nobre amigo Bira nobres colegas senhora vereadora também quero deixar os parabéns a nossa única vereadora aqui nesse plenário dentre esses 21 vereadores a única mulher que se elegeu então em nome da vereadora quero cumprimentar todas as mulheres que no dia de ontem foi o dia internacional da mulher. Sr. Presidente pedir a palavra realmente para falar uma questão que assola ali a região do Guatupê desde a época que trabalhava no executivo eu acompanhei toda a transição daquelas pessoas que moravam ali no bairro Itaqui na encosta ali do rio Itaqui e realmente algumas pessoas foram ali para o Jardim Nápoles outras para o Jardim Amazonas outras para o Residencial Vila Verde ali no Guatupê estão bem situadas mas várias famílias que moram naquela região agora com esse período de chuva graças a Deus nós não tivemos enchente mas sofrem lá com a situação das suas casas que não pode fazer a manutenção aguardando a indenização então esse requerimento que a bancada do Guatupê colocou é bem pertinente para nós sabermos o número de pessoas que estão aguardando para nós tentarmos achar uma solução para a situação e atender essas famílias temos lá pessoas idosas crianças várias pessoas nos postam muitas vezes nos mandam mensagem nos mostrando a questão de cobra aranha então a situação está bem complicada na situação lá da região do Itaqui então foi bem pertinente esse requerimento e em tempo nós vamos com as informações nas mãos essa bancada vai estar buscando uma solução para a região do Guatupê quando foi falado aqui de iluminação pública para o nosso Guatupê para a nossa cidade também que tem bastante dificuldade quero ressaltar aqui os nobres vereadores a questão da PPP uma situação que é bem pertinente uma parceria pública privada a questão da iluminação da troca das lâmpadas do município de São José dos Pinhais pelas lâmpadas de LED a iluminação ela traz segurança não só uma qualidade de vida um direito do nosso município mas também a segurança então para que nós possamos retomar deixo aqui em nome do vereador Paulinho Maradona que está presidente da comissão de urbanismo e habitação para que busque novamente informações de como está a situação da PPP aqui no nosso município eu vi que em vários outros municípios do Paraná já está funcionando e uma cidade tão grande quanto o nosso município de São José dos Pinhais precisa retomar essa questão da PPP aqui para São José dos Pinhais essa parceria pública e privada para transformar aqui as nossas lâmpadas em LED também quero aqui me solidarizar aos nossos comerciantes acompanhei pelas redes sociais ontem a nossa prefeitura estava com alguns órgãos fazendo um trabalho de informação informando os nossos comerciantes infelizmente estamos passando por um momento difícil São José dos Pinhais ainda não está em calamidade mas estamos em estado de emergência e com isso nós temos bastante dificuldade mas também quero aqui fazer com que tomem nota da situação do nosso transporte coletivo é difícil nós aqui fecharmos a questão dos nossos comerciantes mas os nossos ônibus lotados então fica difícil da gente conter então se realmente foi para ter um lockdown vamos fazer um lockdown aí que realmente tem uma eficácia se você fazer um comparativo Maranhão Maranhão teve vários lockdowns e a situação está caótica então vamos tomar uma uma frente e vamos estar buscando a questão do nosso transporte coletivo não só do município mas também ali a urbis pedi que como é que tenha uma uma solução porque os ônibus lá também estão bem lotados né quero também aqui agradecer o vereador Possebon que respeita a posição dos nobres vereadores que compõem a CCJ mas quero agradecer o vereador Possebon e se posicionou ali uma vez que nós fizemos um projeto de lei que pedimos para que seja colocado o cartão de crédito no nosso transporte coletivo né nós temos uma situação hoje que vem de uma resolução de utilização de cartão no nosso transporte coletivo municipal e eu fiz um projeto de lei junto com o vereador da legislatura passada e infelizmente nós aqui recebemos um veto um projeto que seria muito bom para a nossa população a implantação do cartão transporte eu ainda não li o parecer da nossa procuradoria mas quero de antemão agradecer os outros vereadores que compõem respeito a posição de todos mas quero agradecer aqui o vereador Possebon que foi ter um parecer aqui que veio a favor do nosso projeto é o que tinha para hoje senhor presidente um bom dia a todos lembrando a você que está nos acompanhando utilize utilize a máscara utilize álcool gel tenha cuidado não aglomeração Deus abençoe a todos com a palavra vereador Denilson Grilo só só abriu o microfone vereador só um minuto vereador Denilson Grilo só caso consiga aí ok ok bom dia presidente bom dia vereadores nossa vereadora Fátima e o pessoal está nos acompanhando nas redes sociais no youtube eu queria também pela fala do nosso companheiro vereador Paulinho Maradona a solidariedade aos nossos comerciantes da cidade entregamos em mãos lá eu faço parte da nossa comissão de indústria e comércio e na última sexta-feira entregamos para a prefeita em mãos a eu Juliano e o vereador Renan um ofício também pedindo a reabertura dos comércios infelizmente no dia 8 recebemos essa intimação judicial onde nós vamos ter que também cumprir o decreto nosso municipal junto com o decreto estadual então infelizmente solidariedade a todos os nossos comerciantes da nossa cidade eu queria também pedir aí um apelo a nossa população principalmente nesse momento que estamos passando aí é nessa questão da nossa população se cuidar ao máximo aí nós tivemos também no sábado uma reunião com a nossa prefeita que é a nossa secretária de saúde onde ela nos passou aí que dos 28 leitos de UTI estamos com 90% de ocupação então pedimos aí a nossa população o máximo de cuidado que mantém o distanciamento álcool gel usar máscara nós estamos passando um momento muito difícil não só aqui na nossa cidade mas é mundial também minha fala era essa mesmo presidente quero parabenizar todas as mulheres pelo dia de ontem principalmente a nossa prefeita ali na Cinge em especial também a nossa vereadora da Fátima bom dia a todos muito obrigado com a palavra vereador Renan Machado bom dia presidente vereadora Fátima quero primeiramente parabenizar todas as mulheres do nosso município do nosso país pelo seu dia internacional as mulheres são tão importantes na história da nossa cidade do nosso país e agora presidente eu quero falar um pouco sobre o projeto do transporte coletivo que o quanto antes é necessário nós votarmos esse projeto que foi apresentado foi feita a leitura hoje na sessão eu vou entregar pessoalmente na comissão na CCJ na comissão de justiça para apreciação e vamos correr atrás porque infelizmente nós precisamos olhar para o transporte coletivo do município pois está aglomerado e isso causa muita contaminação da covid não adianta a gente fechar o comércio se o ônibus está lotado será que lá no ônibus não tem vírus lá não tem covid é o que representa para nós então precisamos de um olhar especial para isso também outra situação nós precisamos olhar gostaria de conversar aqui com a secretária da assistente social sobre a disponibilização de luvas e máscara para os catadores de materiais recicláveis essas pessoas que estão trabalhando na rua recolhendo o lixo reciclável elas precisam de máscara e de luva então precisamos de um olhar especial para isso que a secretária possa olhar para essas pessoas vamos disponibilizar para eles via assistente social se faz necessário nesse momento também e gostaria da conscientização da população também para o descarte correto da máscara quem está usando a máscara coloque num local específico porque muitas vezes joga de qualquer jeito a máscara em qualquer lugar isso é muito perigoso hoje a máscara é praticamente um lixo hospitalar essa máscara descartável precisamos tomar cuidado com isso estamos ao meio a um colapso na saúde e falando sobre isso também falando desse colapso na saúde quero falar aqui sobre a comissão foi montada já tem alguns os nomes dos vereadores já foram lidos também parabéns a esses vereadores a todos vamos trabalhar em parceria é necessário procurarmos soluções para o comércio de São José dos Pinhais para voltar a economia cada vez mais necessário isso e gostaria também de fazer um chamamento especial para os comerciantes ajudem a fiscalização ajudem a fiscalização precisamos precisamos olhar as regras do decreto e falando sobre o decreto o governador Ratinho Júnior por favor governador não estenda o lockdown governador eu te peço encarecidamente talvez esse vídeo possa chegar até o senhor essa sessão possa chegar até o senhor não estenda o lockdown o lockdown não é a solução precisamos conscientizar as pessoas vamos trabalhar reduzido com 30% da capacidade no comércio mas fechar o comércio hoje não é a solução eu vejo a exemplo a reunião que tivemos no sábado com a secretária de saúde e com a prefeita Nina a motivação os vereadores se comprometeram em sair para os comércios conversar com as pessoas precisamos fazer isso precisamos conscientizar agora fechar o comércio ou as pessoas irão morrer de fome ou morrer de covid não é o caminho fechar totalmente o comércio vamos trabalhar na conscientização na comunicação de crise em ações imediatas e para isso também gostaria de pedir ao presidente da república por favor presidente Jair Messias Bolsonaro coloque uma máscara na sua cara meu amigo dê o exemplo para a população nós precisamos utilizar a máscara o Paulinho deu risada ali mas é real o presidente precisa dar o exemplo precisa vir de cima para baixo as pessoas precisam se conscientizar disso a solução hoje é máscara em alquigel meu amigo a saída é a prevenção vamos nos prevenir porque hoje meu amigo se você sair de casa acidentado de carro e precisar de uma UTI é caixão e vela preta não tem como atender eu falo de um jeito bem simples aqui para que chegue as pessoas e peço isso presidente por favor não o presidente aqui da câmara mas o presidente da república por favor coloque a máscara na cara e dê o exemplo presidente por hoje é isso muito obrigado a todos e tenhamos todos um bom dia com a palavra vereador Samuel Pinheiro bom dia presidente bom dia mesa bom dia a todos que estamos acompanhando também pela telecâmera e também pelo facebook queria aqui parabenizar a vereadora obrigado vereadora por estar aqui Fátima será a única vereadora e cumprimentando e parabenizando quero parabenizar também a nossa prefeita Nina parabéns pelo dia internacional da mulher sem elas nós não estaríamos aqui todos nós inclusive as próprias mulheres dependeram de outra mulher para vir a vida então queremos deixar aqui o nosso agradecimento que realmente Deus os abençoa eu queria aqui me solidarizar e também contribuir com a fala do vereador Silvio Santo com relação a compra das vacinas eu e a nossa equipe aqui fizemos um estudo com relação a essa esse tópico que é a compra das vacinas e em conversa também com a secretária Janaína ela relatou que aqui em São José dos Pinhais serão imunizados 102 mil pessoas porque abaixo de 18 anos não serão vacinados então o público alvo da vacinação são 102 mil pessoas se utilizarmos a Oxford tem uma média de 29 reais 81 centavos nós precisaríamos para as 204 mil doses 6 milhões 81 mil e 24 reais é um valor expressivo porém necessário nesse momento que nós estamos passando em pandemia nós precisamos unir forças para realmente trazer o mais rápido possível a compra da vacina destinar recursos para a compra da vacina então mais uma vez gostaria de agradecer a prefeita Nina também por estar nesse consórcio da compra das vacinas e quanto antes nós adquirirmos essas vacinas vacinarmos a nossa população mais rápido nós iremos retornar nas nossas atividades normais também gostaria de expressar aqui a minha indignação ao Ministério Público que derrubou o decreto municipal que liberava o comércio que prolongava também o atendimento diminuindo esse toque de recolher não acredito ser esse o caminho nós precisamos sim prolongar o horário de atendimento aí pulverizaria os atendimentos não iria dar tanta aglomeração essa é a minha opinião deixo aqui a minha indignação por essa obrigatoriedade conversando ontem com os professores com donos de escolas particulares o decreto chegou no finalzinho da tarde ou a derrubada desse decreto a informação chegou no finalzinho da tarde e foi uma correria para que cada um dos diretores avisassem os pais e agora imagine a dor de cabeça abrimos as escolas na segunda-feira na terça-feira tem que fechar para liberar a abertura na quarta-feira é um absurdo isso um absurdo então foi uma correria geral para que todos os pais fossem avisados então isso é muito sério nós precisamos olhar com um pouquinho mais de carinho o nosso comerciante eles precisam trabalhar eles precisam sim voltar às suas atividades com segurança concordo eu tenho falado que nós temos que combater dois grandes inimigos um invisível e outro invisível o invisível é o coronavírus que nós precisamos sim combater mas o visível é a perda da renda a perda dos empregos fechamento das empresas precisamos cuidar dos CNPJs não só dos CPFs nós perdemos pessoas mas estamos perdendo muitas empresas essa recuperação não vai ser nada fácil para esses próximos dias também gostaria de mais uma vez fazer um apelo a nossa prefeita Nina Singh com relação a sanção da BL16 2021 sobre a vacinação dos professores estou aguardando porque ela comentou que irá chamar nessa conversa eu gostaria que estivesse conosco o presidente da comissão tanto de educação quanto da comissão de saúde para nós conversarmos sobre esse importante projeto estou aqui nas minhas mãos alguns projetos que estão em tramitação um na câmara dos deputados onde o deputado Alexandre Frota colocou a prioridade da vacinação dos professores um outro projeto da deputada Mara Rocha e Rose Modesto alterando a lei e decretando as medidas previstas no insígnio dentro desse artigo devem priorizar as pessoas com deficiência os professores em atividades os profissionais de segurança pública então é bem completo esse projeto está em tramitação outros foram aprovados projeto de lei 018 2021 na câmara municipal de Patinga onde coloca os professores também na prioridade da vacinação um outro projeto que está tramitando também no Congresso Nacional fala sobre isso alterando a lei que vai priorizar os grupos mais vulneráveis e também colocando nessa priorização os professores os profissionais de educação então gostaria de mais uma vez pedir a prefeita Nina Singer que ouça o apelo dos nossos professores dos pais de alunos aqueles que têm alunos nas escolas seja ela pública ou privada terá muito mais segurança de retornar aos seus filhos as atividades educacionais se os professores forem vacinados também queria dar uma contribuição ao vereador Juliano Martins que questionou a respeito daquela parceria público-privada com a instalação de iluminação de LED em todas as vias essa semana que passou eu estive lá na Secretaria de Obras e conversei com o pessoal da iluminação pública e esse projeto ele já avançou e está na mesa da prefeita para análise e para dar o seguimento para que seja instalado a iluminação de LED aqui no nosso município é de muita importância que isso aconteça para que nós tenhamos uma iluminação de qualidade com maior durabilidade e obviamente nós estamos falando de segurança pública então gostaria aqui só de dar essa resposta ao vereador Juliano Martins e a todos os nobres pares para que cada um de nós possamos acompanhar também e eu queria finalizar deixando esse apelo a todos os vereadores com relação a esse projeto a PL16 se você puder entre em contato com a nossa prefeita conversa com ela da importância desse projeto para que nós possamos ter um retorno mais tranquilo das aulas aqui no nosso município o que eu tinha para hoje presidente é isso que todos tenham um bom dia Deus abençoe a cada um de nós não esqueçam usem máscara álcool em gel protejam você e a sua família Deus abençoe a todos lembrando que temos ainda dois inscritos tá vereador José Possebon e posteriormente para concluir o vereador Fennemir então com a palavra vereador José Possebon bom dia senhor presidente cumprimentando o senhor presidente estendo meus a todos os nobres vereadores e a nossa vereadora aproveitando aqui citando o nome da nossa vereadora Fátima e o nome da nossa prefeita Nina quero aqui estender também os meus votos de feliz dia das mulheres do dia de ontem a todas as mulheres aí do nosso município do nosso estado e hoje pessoal eu pedi a palavra aqui só para se manifestar um pouquinho aqui sobre um assunto que vai entrar aqui em votação na semana que vem eu estou participando da comissão CCJ que é a comissão de constituição e justiça aqui da nossa câmara municipal e nós ali funcionamos como um filtro fazemos um trabalho técnico sem o avalado político olhando criteriosamente os dados técnicos dos projetos que vem para a gente e na terça-feira passada tivemos uma reunião onde foi debatido um projeto o projeto 1259 de 2020 que é sobre o qual quero falar agora e quero pedir aos nobres colegas e esse projeto vai ser votado agora na pauta que vem para que vocês deem uma estudada no projeto deem uma analisada porque existem alguns dados técnicos e esses dados foram acolvidos como inconstitucional eu no meu ponto de vista e no meu parecer jurídico eu votei que não é inconstitucional então agora vai para o voto dos nossos amigos vereadores na sequência eu acredito que é um projeto muito importante importante para a nossa população pois ele é um projeto que ele trata da possibilidade ele é um projeto de 2020 pessoal não é um projeto de agora da gestão passada ele trata do pagamento do transporte público da tarifa do ônibus na possibilidade do usuário pagar com cartão de débito e crédito eu vejo muito importante para a nossa população esse projeto e nós vereadores temos aí a possibilidade de derrubar o veto então o que eu estou pedindo para vocês para que vocês peguem esse projeto estudem analisem analisem o projeto em si e também o impacto social que ele vai causar hoje infelizmente a nossa população para andar de ônibus ela tem duas opções ela paga com o cartão o cartão vem ou que paga 4 e 10 na passagem 4 e 5 a passagem com o cartão vem ou ela paga em dinheiro em dinheiro ela é obrigada a pagar 5 reais na passagem e é um pagamento meio complicado porque é o motorista que tem um cartão no bolso que passa para o passageiro entrar e o motorista acaba ficando com o troco então nem a empresa ganha e o usuário é prejudicado e ainda pior se ele pegar o ônibus no Guatupê que tenha que fazer a descida no Afonso Pena ou no Borda ou em qualquer local que ele tenha que descer no terminal do Afonso Pena obrigatoriamente o motorista não sai do ônibus para fazer a integração para ele com o cartão que passou então ele é obrigado a pagar mais 5 reais ou seja o morador da Borda do Campo do Guatupê ou de outros lugares que faz conexão no Afonso Pena ele acaba pagando 10 reais se ele não tiver o cartão para chegar até o centro da cidade com essa lei que foi criada uma ótima lei no ano passado e ela foi criada pelo nosso amigo vereador que foi releito Juliano Martins essa lei ela possibilita que a população possa ter o direito de pagar com o cartão de crédito e débito e isso é muito cômodo para o usuário hoje a empresa reclama que quer que use o cartão vem mas não tem lugar nenhum para você recarregar é muito difícil os pontos de recarga aqui no meu bairro não existe ponto de recarga aí a empresa quer facilitar o que? ela diz que nós somos que é melhor porque evita roubo evita isso e aquilo mas não dá possibilidade da população recarregar aqui no meu bairro nós temos dois comércios que estão há dois anos pedindo um ponto de recarga e não existe nenhum ponto que a empresa não coloca porque diz que não tem maquininha é uma vergonha então que pelo menos vamos colocar essa passividade vamos abrir o direito para as pessoas de ir e vir com o cartão de débito que todo mundo tem um cartão de débito hoje débito e crédito todo mundo anda eu não ando com um centavo no meu bolso mas um cartão de crédito para eu pagar no final do mês a gente tem que andar porque senão a gente fica da pé então pessoal é isso aí o que nós precisamos é isso é dar possibilidade é ajudar as pessoas a facilitar o cotidiano da vida deles e aqui nesse caso eu não vislumbrei nem uma deficiência nenhuma inconstitucionalidade na lei o que eu vislumbro é que nós vamos estar sim ajudando a constituição no artigo 5º com o direito de ir e vir da população então eu fui contra o veto vai agora para a votação e eu espero aí que os senhores façam suas análises e que a gente possa estar possibilitando essa maneira mais simples e mais fácil da nossa população ter o direito garantido do ir e vir no transporte público de São José dos Pinhais era o que eu tinha para hoje presidente muito obrigado por todos pela atenção de vocês dos nossos amigos do facebook dos nossos amigos do youtube muito obrigado um bom dia a todos com a palavra vereador Ailton bom dia a todos bom dia presidente público aí que está nos assistindo primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e parabenizar todas as mulheres inclusive a Fátima que estou vendo ela de frente aqui na minha esquerda né a prefeita todas as mulheres do mundo inteiro e também fico muito triste pessoal do Ministério Público ali de fazer não aprovar o decreto da prefeita mas pedir para eles então que faça um pedido que manda um comunicado para a prefeita para que ela providencie as vacinas e para o governo do estado que é o principal responsável que teria o recurso total para mandar a vacina para São José dos Fiais em vez de fazer fechamento geral que manda as vacinas para São José os comerciantes já não aguentam mais não temos que mais fechar mais nada já não funcionou no passado foi fechado quantas e quantas vezes então que o governador do estado olha com carinho para São José dos Fiais e a prefeita também que providencia o mais rápido possível essas vacinas para o povo do Paraná para o povo do Brasil e principalmente o povo de São José dos Fiais os comerciantes dos bairros eles não causam tumulto e aglomeração as lojinhas todos aqueles comerciantes é um outro cliente que entra que faz um outro sistema e sabe como fazer sabe como trabalhar é só não tumultuar dentro nós sabemos que no bairro não acontece que o movimento não é contínuo é bem devagarzinho é um outro cliente que entra aí não é como um mercado um shopping igual o Renan muito bem falou aí Renan parabéns pela tua fala dos ônibus os ônibus todos lotados daqui a pouco libera tudo e os ônibus todos lotados e ninguém fala em vacinação ô governador pelo amor de Deus né governador vamos dar um jeito nessa vacina até quando vai passar esse ano inteiro as crianças sem aula sem ir para as escolas aí agora colocaram os professores como prioridade mas nem era onde já se viu isso com ser prioridade os professores então governador uma vergonha uma vergonha saber que votei em você viu que te ajudei que andei na rua é uma vergonha não fala nada você está tranquilo você pode fechar tudo você tem dinheiro você tem recurso mas aquele pequeno comerciante não tem ele tem que pagar aluguel muitas vezes ele não tem como sobreviver por isso estão passando estão massacrando o povo do Paraná estão massacrando o povo de São José dos Piais aí quando a prefeita faz um decreto municipal para tentar amenizar que também não era aquela coisa aí vem o Ministério Público ou o Ministério Público fala a determinação para o prefeito comprar a vacina cai e sai dinheiro tudo contelado e compra a vacina para São José dos Piais é isso que nós temos que fazer chega de fechar as coisas tudo quanto é coisa tem que liberar tudo tem que liberar tudo infelizmente uns vai morrer alguém vai pegar esse Covid estão pegando mas não é a solução ou vai morrer de Covid ou vai morrer de fome agora tem que escolher comerciante do bairro não estou falando do comercial então fecha o mercado por que não fecha o mufato fecha tudo vai lá dar um prazo para a pessoa comprar lá no mercado vai comprar o pacote de arroz e feijão você vai ficar 15 dias em casa mas fecha o mercado também aí os grandes é privilegiado e os pequenos não quem precisa é os pequenos é o comerciante do bairro então era isso que eu tinha governador urgente urgente a vacinação nem vou me alongar porque eu estou muito revoltado e não gosto de falar não gosto dessa sessão por vídeo queria estar pessoalmente olhando em todos vocês seus amigos aí meus amigos estou vendo Maradona estou vendo todos vocês saudade de vocês já de estar no plenário né e discutir com vocês conversar com vocês que é o meu estilo de conversar com todo mundo amizade com todos os vereadores né então é isso aí governador vamos tomar providência tomar vergonha na cara isso é falta de vergonha dinheiro tem se vira dá teus pulos vamos resolver o problema do Paraná aonde você nasceu agora sobre a rua Luiz Rafael Popadre essa rua Luiz Rafael Popadre ela está fazendo um serviço mal feito está sendo um serviço mal feito e eu fui lá e intervitei a obra essa obra foi um motivo de muita crítica em cima de mim mas é emenda impositiva minha então eu não posso deixar acontecer um serviço mal feito nem que não fosse recurso meu que fosse recurso da prefeitura direto por indicação de algum outro vereador mas eu tinha que fiscalizar e estava sendo mal feito e agora vai retomar essas obras aí e vai ser um serviço do jeito que eu quero e do jeito que a população merece do povo da rua Luiz Rafael Popadre merece me desculpa povo da rua Luiz Rafael Popadre me desculpa pelo mais um pouquinho mas tenha um pouquinho de paciência mas vai sair bem feita aquela obra e me ajude a fiscalizar se vocês veem que não está sendo bem feita me avise que nós vamos parar de novo sobre a rua Codualdo Nauma e a rua Roberto Mero de Credo eu tirei uma emenda impositiva da rua Laerte Fenelon pedi desculpa aquele povo da rua Laerte Fenelon mas a Laerte Fenelon já está com paralepípedo então eu tive que tirar da Laerte Fenelon porque vamos alterar o projeto vai ser um projeto mais amplo vai abrir um metro e meio para cada lado dois metros para o outro lado com pista de passeio ciclista tudo então vai ser alterado o projeto da rua Laerte Fenelon porque vai ser um desafogamento que vai passar pela Marechal Hermes certo então gente esse recurso eu tirei da Laerte Fenelon mas destinei para a rua Codualdo Nauma e a Roberto Mero de Credo só falta assinatura do Thiago Bir a minha assinatura e assinatura do secretário e da prefeita para fazer essa alteração do projeto do recurso que tem que fazer essa alteração porque era uma emenda impositiva de 2018 então vocês vejam bem vereadores como que as coisas não é fácil aqui só para vocês terem uma ideia a rua Crauto Pereira da Cruz que foi pavimentada já faz mais de quatro anos vai fazer cinco anos e junto com ela era para ter feito a Vicente Toso e a Vicente Toso só iniciou agora então é uma coisa muito complicada então isso é um um pequeno esclarecimento da população porque as coisas é muito amorosa as coisas demoram demais da conta então sabe isso me entristece eu vereador bastante tempo aqui tem lutado a minha a minha vantagem é ter feito igual no IP1 que nós acabamos todas as ruas estavam pavimentadas a mesma pedida eu fiz foi lá e não consegui onde eu moro e consegui em outros lugares e quando alguém me critica presidente que eu não tenho indicação que eu sou o vereador que menos trabalha eu sou o vereador que não faço muita indicação eu trabalho muito pelos batidores igual por exemplo na rua a de Pedroso não tem indicação da rua de Pedroso no recapiamento eu não tenho indicação da rua Tavares de Lira eu tenho junto com o vereador Carlos Machado que já não está aqui entre nós mais não perdeu o mandato então só para vocês terem uma noção me perdoa ter estendido bastante presidente mas eu tinha que falar isso porque não sabemos quando que vai voltar as sessões presencial então as minhas indicação a de Pedroso pedimos agora ressentimento do Recuques que não estou escrovando as ruas lá não foi feita indicação então aqui trabalha então alguma com a minoria de um pessoal aí que fica criticando que é os mesmos sempre e fala que ele não trabalha mas quem conheceu o Iná igual o Sinesos que é vereador parabéns Sinesos pela sua vitória que bom você ter sido eleito que está lá junto comigo vai conseguir fazer mais coisa para a região o Iná não tinha colégio o Iná não tinha creche será que a população não vê isso? será que essa menoria não vê isso? o Cras parabéns ao Silvio Santo que conseguiu a construção no caso num recurso do governo do deputado me perdoa esqueci recurso federal mas a construção num Cras dentro dentro do jardim tem espaço no bairro e eu consegui a cancha de esporte e estamos lá lutando para melhorar aqui lá já fiz o pedido eu trabalho com o secretário Tiago Biri com a secretária de esporte para nós melhorar aquela região fazer uma grande praça e já está acontecendo fizemos a alteração do projeto que eles queriam as ideias deles era só fazer horta na gestão anterior não estou falando mal da gestão anterior não que parabéns pelo trabalho deles que fizeram também e muito me ajudou me ajudou ajudou muito a comunidade presidente era isso que eu tenho pra dizer se pudesse falar eu falo o dia inteiro mas vou acabar fazendo um vídeo explicando a população do que aconteceu com a Laércio Fenelon muitas críticas vai vir por eu ter tirado esse recurso de 412 mil reais então vai 203 mil para Cordualdo Nalmo 203 para Roberto Mera de Credo 200 e alguma coisa eu não me lembro para Luiz Rafael Pompada porque eu já fiz a Elisa Sandro Cordeiro para a emenda também num valor de 425 então é isso explicar a população e a emenda anterior foi a reforma do colégio Narciso Mendes a reforma Ivone Néstor Ravali ali o colégio da aviação sabe então ali eu distribuí todas essas coisinhas eu tenho documento então não tem aquele ah esse aí não trabalha esse aí não faz nada vem aqui na câmara vem aqui não pense que eu vou me alterar eu vou brigar não que eu fico infeliz quando vem alguém aqui e quer saber dos meus projetos e dos meus pedidos das minhas ligações que eu faço muito por telefone tenha um bom dia todo e que Deus abençoe a todos nós que esse convite vai lá pro meio do mar lá não sei pra onde lá né e que acaba logo esse convite tá que Deus abençoe a todos vocês ok agradeço aos aos vereadores né que participaram do uso da explicação pessoal é então já finalizando a sessão de hoje quero da mesma maneira em nome da câmara municipal de São José dos Pinhais parabenizar todas as mulheres da nossa cidade mulheres guerreiras eu tenho falado que lugar de mulher é onde ela quiser né é uma frase que ela precisa ser construída dentro da nossa sociedade quero em especial agradecer as mulheres que nos acompanharam aqui no facebook então fica elas aqui o nosso parabéns também quero lembrar as pessoas que estão nos acompanhando em casa através do facebook e também da tv câmara que os vereadores eu vereador Bira do Banco vereador Juliano Martins estamos de máscaras respeitando o distanciamento aqui no plenário os demais vereadores encontram-se nas suas casas nos seus escritórios por isso que não fazem uso das máscaras também quero ainda em tempo agradecer aos servidores da câmara municipal que de uma maneira rápida e eficaz possibilitaram nas últimas três sessões nós inovarmos né então na sessão de terça-feira no dia 2 foi a nossa primeira sessão online na sessão de quinta-feira no dia 4 foi a nossa primeira votação eletrônica e hoje por fim dia 9 do 3 fizemos a primeira transmissão via facebook também facebook é uma ferramenta onde as pessoas o povo de São José dos Pinhais tem mais acesso por isso que esta câmara de vereadores em consenso com os demais vereadores fez com que nos permitiu que pudéssemos levar aí esta inovação a população de São José dos Pinhais dando mais transparência aos trabalhos da câmara de vereadores senhores e senhoras nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão convocando a próxima para o dia 11 de março está encerrada esta sessão e a próxima Obrigado.